A história do canal AM 1090 é antiga. Começou na década de 1960, com a rádio Tabajara. Em 2002, sob nova direção, a emissora passou a ser chamada de Bande AM. Depois foi batizada de Bandeirantes AM. Em outubro de 2009, o grupo TVBV, dono do canal radiofônico, vendeu a rádio para dois empresários. Desde então, algumas mudanças foram feitas na programação. A partir de meados de outubro, primeiro de outubro ou meados de outubro, com três jornais. Um jornal de manhã, um meio-dia e um no final do dia. A programação é uma super tarde com o Júlio Candinho. A inauguração oficial, com direito a estúdio novo, novos equipamentos e todo o resto da estrutura reformulada, aconteceu nesse sábado. Na ocasião, o diretor da rádio, Rodrigo Caporal, ressaltou a importância de investir em comunicação. Acho que a gente tem que dar oportunidade para que a nossa comunicação cresça. Quando nós adquirimos a emissora, nós tivemos um desafio de transformar ela em algo que a gente acredita, algo que a gente se inspira. Nossa proposta é trazer a informação em primeiro lugar, fazer uma equipe e construir uma rádio que cumpra o papel de informar com qualidade. O jornalismo da rádio também está mais dinâmico. Para dar melhor cobertura aos eventos esportivos, uma equipe exclusiva foi formada. Diariamente, são três os programas de notícias que vão ao ar pela emissora. Aqui dentro do nosso jornalismo, nós temos o jornalismo esportivo, tudo dentro de um mesmo guarda-chuva. O departamento de jornalismo aqui na Rádio Bandeirantes, 1090 Tabajara M, ele compreende jornalismo político, comunitário e também o jornalismo esportivo. Então, a maior parte da programação, da grade de programação da Rádio Bandeirantes é de jornalismo. O Frente a Frente é um dos programas tradicionais da Bandeirantes 1090 Tabajara M. Ele existe há mais de 25 anos e já foi conduzido pelos saudosos radialistas José Carlos Aguiar e Valmor Silva. Hoje, a apresentação fica por conta dos jornalistas Enio Batista e Ildo Silva. Na inauguração da nova estrutura, o Frente a Frente teve a primeira transmissão de 2010. O convidado foi o prefeito Manuel Bertoncini. Ele falou sobre as dificuldades da doença que enfrenta e fez um balanço do seu primeiro ano à frente do governo municipal.